Ó, o nosso jardim! O nosso jardim! Seul tá virando um grande jardim? Isso! Por isso que você é daqui então? Parece uma flor! Cadê a picanha? Eu sou o patroa! Eu também tenho que ter o meu dia de patrão! Hoje a gente vai participar de um programa da prefeitura de Seul pra fazer um jardim. É, um vaso, né? Um vaso. Um vasão! O conceito é o encontro em Coreia e Brasil. Ah, as famílias de origem diferente. Mas o coração é um só. Não é muito bom! É isso que estamos até lá. Ela é maravilhosa! É, o nosso jardim! É, vai a differentão! Eu gostaria de fazer uma mensagem de brasileiros e 한국ãs. Então, eu tenho um desenho de brasileiros e também tenho um desenho de brasileiros. E a minha irmã, que eu quero fazer um desenho para fazer uma casa. Então, eu tenho um desenho de brasileiros. Isso é uma espécie de brasileiros? Sim, é uma espécie de brasileiros. Como você vê uma espécie de brasileiros, eu tenho um desenho de brasileiros. Então vamos fazer o prédio aqui para o prédio, a brasil e a um dos estados da região! Para mais uma coisa! Toca do prédio! Ok... Cofrudes... Aqui está uma ideia que você vai fazer! Depois você vai pegar a pôr! Aqui você vai pegar! Aqui você vai pegar a roupa de roupa. Veja lá. A qual era? A qual é a nome? Aqui? Não, não sei, isso aqui. É uma, duas, três... Na Brasil, é bem-vindo de Maldia. Por isso, em se pode estar aqui em um pouco mais de natureza que eu sou. Eu não sou ninguém que eu não sou uma pessoa que faz com a planta. Mas eu sou um quarentena, amarei, fazendo uma pessoa que eu tenho que viver com a planta do mundo. Esse é o nome da cidade de Alha. O nome do Alha do Alha. Então a gente se conversa com o Alha do Alha. Alha do Alha. Alha do Alha do Alha. Alha do Alha do Alha do Alha. Não é bom. Seis bem movidos. A gente tem que se movimentar em um prazer em um prazer, mas não tem que ficar em um prazer. A gente tem que ficar em um prazer. Miquevelli da Pérez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seul tá virando um grande jardim? Isso. Por isso que você é daqui então? Parece uma flor. Que bom que a gente pode andar com essas flores bonitas. Tá chegando. Eu sinto o perfume das flores. Você é muito manteigado. Eu? É na manteiga, manteiga, manteiga. O queijado. Queijado? Por que queijado? Ah, tá traduzindo em inglês. Quem é que não gosta de queijo? Mas não é cream cheese, é requeijão. É requeijado. Melhor ainda. Olha. Chegando. Ó, que bonita. É rosa azul? Que irônica, né? Rosa azul. Rosa azul. Não é rosa. Tem que ser azosa. O mamão? O que é mamão? O que é mamão? Ué? Ah, papaiá. Ó, eu nunca vi o mamoeiro na Coreia. Você vai resolver o Pyongbi. Vai ter mamão. Eu não tenho. Você tem. Yukwe, san kwe, tong kwe. Jardim suspensa, assim. É muito. Vamos fazer um churrasco aqui, ó. É, jardim brasileiro. Tem que ter. Então você faz aí, eu sento aqui, eu vou comer. Traz a picanha. Cadê a picanha? Eu sou o patroa. Eu também tenho que ter o meu dia de patrão. Cadê ele? O nosso jardim. Ah, é ali, ó. Ó, o nosso jardim. O nosso jardim tá exposto. É muito bonito. Venha para a sua estação de Seoul assistir à exposição dos jardins de todo o mundo. Ó, o nosso jardim é um canadático da mandrão. É. O nosso jardim é um canadático. É o que ele faz por aqui. O que é? O que é? O coelho visita o caja dos meus filhos. A criança criativa. Mais que nós. É, ó. Vamos lá, vamos lá.